A CIDADE NO BRASIL 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 Enquanto houver um brasileiro vivo Nós vamos lutar Vamos nos unir todos nós Cidadãos comuns da nossa terra Que estivemos até agora observando a história O último presidente que o Brasil teve Que tentou defender os interesses do país Foi Getúlio Vargas Restaurar o Brasil na sua tradição histórica.